Valentino, poderosíssimo designer de moda europeu, trouxe de volta, né, ou ressurgiu com a cor Pink, tá gente? Que não é necessariamente o Viva Magenta, mas é o Pink Valentino. Assim foi chamado o Pink, que é o Pink Valentino, que está sendo assim, colocado em tudo quanto é cor e tem muito a ver também com o filme da Barbie, que trouxe essas referências do rosa, do delicadinho, do La Femme, do exageradamente delicado, exageradamente rosa, que a mim, particularmente, aquele tom de rosa muito docinho, assim, não me agrada muito. Esse Pink Valentino, gente, ele é só colocar pra você, pra uma dona de loja, que tá ligada com as tendências, falar, olha, eu tô fazendo pulseira, eu tô fazendo brinco nas cores Pink Valentino, ó. O que você acha de pôr aí na sua vitrine? Vamos fazer uma parceria? Coloco aí, faço umas fotos, posto nas minhas redes sociais também, você decora a sua vitrine, a gente faz uma parceria de uma comissão e a gente vende juntas? O que você acha? Negocie, apresente, fale.